Renato, a partir de domingo até o dia 18 de setembro, Criciúma vai sediar a Taça Brasil de clubes de futsal masculino sub-17. Eu vou convidar o Neto Gione para que entre aqui no estúdio conosco, ele está aqui conosco. Obrigado, Neto, pela presença. Obrigado, senhor. Essa participação e a partir de domingo vem essa competição e são 10 clubes que vão participar de todo o Brasil com Criciúma e Joinville como representantes catarinenses aqui conosco, o Neto pode explicar para a gente um pouco. Primeiro, como o Criciúma chega para sediar essa competição? Por quê? Como é que é escolhido o Criciúma? Boa tarde, Neto. Então, no ano passado, boa tarde, no ano passado fomos campeão em cima do Joinville. Então Santa Catarina ficou com a vaga. Campeão estadual, já é uma vaga para o nacional. Exatamente, em cima do Joinville, exatamente. Então a gente ganhou o direito e também no sorteio de sediar em Santa Catarina. Fomos procurados em março, conversemos com o prefeito, trouxemos o evento para cá. Onde vai ser realizado nesse final de semana, com mais de 10, na verdade, 10 times de todos os estados que estão vindo. E para nós é gratificante sediar uma taça Brasil dentro de Criciúma. É uma oportunidade única, até porque a gente ganhou a vaga. Então a gente está muito feliz com isso. O Neto, e quem é que participa? São os campeões dos estados? E explica também essa questão. Nós estamos numa situação diferenciada de pandemia. Como é que vai dar? Daqui a pouco o governo do estado vai soltar um decreto liberando, mas daqui a pouco, hoje ainda não. Então, realmente, todo mundo que disputou, na verdade, as etapas dos estaduais em 2020, teve a chance de sediar e ganhar a vaga. Santa Catarina foi responsável pela vaga. A gente ganhou em cima da Crona Joinville. Nesse caso, cada município que participou ganhou a sua vaga. Foi para um quadrângulo do final, disputou, foi sediado 10, na verdade, 10 estados. E dos 10 estados, a gente foi sorteado para sediar em Criciúma. Então, ficou em nós e Brasília. Mas eu falei, prefeito, é mais fácil a gente fazer na nossa cidade, trazer os outros estados para cá, para também se vender o município, do que a gente fazer toda essa logística para fora. Como realmente é sem público, o Semestate, a gente vai fazer aqui com muita prevenção. Estamos revitalizando o nosso ginásio. Vai ser uma parceria com o Colégio São Bento, vai ser feito ali, onde já inicia domingo e a gente joga a abertura do campeonato às 7 horas da noite no domingo. A equipe é em parceria já com o São Bento, né? Exatamente, é a PASM e São Bento, né? Mas daí, como a gente ia fazendo o ginásio e não ficou pronto, a gente vai sediar ali. Perfeito. E, tecnicamente, o que é que dá para esperar da competição, né? São os melhores do Brasil que estão aí. Exatamente. Você sabe que fazer futebol é muito difícil, né? A gente também fez essa logística. Estamos trazendo os atletas de Santa Catarina. Uns a gente está sendo remonteirado, outros a gente fez o convite, porque é uma competição curta, né? Só, bem dizer, 10 dias. Fortalecemos o time e vamos. Na verdade, a gente é o atual campeão e a gente vai para cima, para que a gente consiga, pelo menos, pretear uma final, uma semifinal. Mas o nosso potencial é muito grande, o nosso time é muito bom. A gente teve algumas percas, porque alguns já subiu para o adulto, né? Mas a gente trouxe umas peças boas do estado aí. A gente está falando de sub-17, né? Isso, sub-17. Sub-17. Décima terceira edição. Exatamente. Décima terceira edição da Taça Brasil. Taça Brasil. E como é que estão essas modalidades dentro dessa questão? Recentemente, Cristina esteve representada na ginástica rítmica e tal. A gente trouxe as meninas aqui e tudo mais. Mas, assim, essas modalidades, entre aspas, amadoras, como é que as competições estão retornando ao seu fluxo normal? Então, a partir de abril, tem a portaria 441, a gente, na verdade, já voltou com todas as modalidades normais. A gente está trabalhando. Estamos treinando para disputar contra todas as competições da FESPORT, né? E já tem acontecido. Na terça-feira, agora, acho que vocês acompanhados, saiu uma situação meio delicada, meio chata, que foi onde foi todo o cancelamento dos jogos, né? E ontem já saiu de novo uma notícia que vai sair a Olesk e os joguinhos. Hoje, de manhã cedo, a gente teve uma reunião, videoconferência com o colegiado. E na próxima segunda-feira, a gente vai se reunir na FESPORT para estar tratando dessas questões. Na verdade, o time que não treina não joga bem. A gente está trabalhando e treinando para disputar em todas as competições. E os treinadores, os atletas estão muito, na verdade, ansiosos, né? O que a gente está trabalhando, você mensaliza? As individuais, que na verdade, ali, tipo a ginástica, o rendimento mais o coletivo, e também a gente está disputando todas as etapas estaduais. Nada ainda fez esporte. Voltando da Taça Brasil, além do representante catarinense do São Bento, da Fundação Municipal, quem mais vai estar? Vai estar Rio Grande do Sul, Brasília, Goiás, Amapá. Rio Grande do Sul é muito forte. É, Tocantins, é muito forte lá. A gente tem aqui o treinador nosso aqui, o Juninho, que está lá no Passo Fundo, lá daquela equipe, lá de baixo. São nove estados, né? O Juninho é daqui, do Rio Manho. Juninho é daqui, Juninho é do Rio Manho. É do Rio Manho. É, do Rio Manho. É o pessoal do Rio Manho, né? Está lá no Passo Fundo, fazendo um grande trabalho lá. E eu, na verdade, o futsal, ele é muito forte, né? É muito forte e tem que estar preparado. Por isso que eu falei para o nosso treinador, o Alexandre Verdieri, olha, vamos ter que caçar alguma coisa no estado aí. Vamos fazer uma parceria, convidar os atletas. A gente trouxe alguém de Joinville, de Jaraguá também a gente trouxe. Porque como só a gente que tem a vaga, muitas pessoas não procuraram para botar atleta à disposição, né? Visionando. O pessoal está indo muito para fora do Brasil, Bélgica, própria Itália, como tem jogador nosso também indo para lá. Então, a gente cedeu espaço também, olhou aí, trouxe sete, um dos melhores dos estados aí. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu falei Rio Manho aqui porque o pessoal do Rio Manho é assim. Se não falar que é do Rio Manho, o pessoal... Tem briga lá, né? É complicado, a gente sabe. A gente ir lá não é fácil. Está no Rio Grande, mas é do Rio Manho. Juninho, eu tive o privilégio de trabalhar, inclusive, como monitorista, viu, Renato? Muito bom. Pensei que você ia dizer que jogou, né? Jogando? Aí. Você não viu aí. Você não viu aí. Nem vou ver. Neto, obrigado pela presença aqui conosco do Balanço Geral. Obrigado. Obrigado. Tá legal. Tamo junto. E aí, gente. E aí, gente.